Salve rapa ligada no canal, rap, hop Hoje vim trazer um vídeo nostálgico Vou falar dos rappers de um hit só Lembrando que os rappers que eu citar aqui Realmente chegaram longe com a música citada Mas os trabalhos que vieram depois Não superaram a música anterior Todos eles chegaram em posições altas do Hot 100 da Billboard Mas essas músicas foram as únicas a chegarem tão longe deles Então sem enrolação, deixa o like e se inscreva Segue lá no Insta também Vamos trocar essa ideia Pra começar vou falar do Joy Buder Esse rapper já colocou algumas músicas no Hot 100 da Billboard Mas hoje em dia só uma delas pode ser conhecida pra vocês Esse hit fez parte do filme Entre Nessa Dança E na época que esse som tocava nas rádios Foi o único auge da carreira de Joy Buder O segundo rapper é Piri Pablo Piri Pablo foi um dos protegidos de Sun Knight na Death Row Numa participação com a Seara Ele chegou a primeira posição da Billboard E na carreira solo dele Quatro músicas chegaram ao Hot 100 da Billboard Mas a maior delas foi seu grande hit Que chegou a sétima posição do Top 10 do Hot 100 E foi a som de track do Midnight Club 3 O terceiro rapper é Black Rob Black Rob era da gravadora Bad Boys De Puffy Daddy Logo no seu primeiro hit lançado Ele inflacou um sucesso A música é muito popular até hoje no Hip Hop Na época a música chegou a posição 43 do Hot 100 Ele chegou a lançar mais hits Mas a única música dele Que você que não acompanha a carreira de Black Rob Possa reconhecer É essa O quarto rapper é Uri Kane Chris Uri Kane estava de alta no início da internet Em 2007 Seu hit chegou a posição 7 do Hot 100 da Billboard Ganhou um remix com vários rappers famosos Seu estilo virou tendência E seu cabelo virou uma marca na imagem dele Ele teve outros hits Mas nenhum superou o maior de todos O quinto rapper é Baby Boy da Prince Baby Boy foi mais um rapper Que bombou com seu primeiro hit Sua música chegou a posição 21 da Billboard E também foi um grande sucesso aqui no Brasil Ele começou bem Chegou com um baita som Mas depois disso Nunca mais emplacou nada Pra finalizar Trouxe esse rapper Que também explodiu com seu primeiro hit Esse também foi um grande sucesso no Brasil E ficou 14 semanas Na segunda posição do Hot 100 da Billboard A música realmente foi uma febre Jay Cole já lançou outros hits Fez trilha pro filme da época Triple X2 Mas se seu primeiro som Ficou 14 semanas Quase no topo da Billboard Com certeza a música foi conhecida pra caralho Ouça Então rapa Esses foram os rappers Que depois do primeiro hit Nunca mais emplacaram nada E a carreira deles foi se apagando com o tempo Sobre o Jay Cole Posso trazer um vídeo dele No quadro O que aconteceu Mas só se esse vídeo estourar de like Então já sabe Por hoje é isso Curtiu o vídeo? Se inscreva E deixe seu like Rap Hop E aí E aí E aí E aí E aí